Olá amigos, aqui é Aquele Cara, continuando nossa série Let's Play do Final Fantasy 16 aqui no Playstation 5, o jogo que recebemos da Square. Muito obrigado aí a todo mundo da Square pela parceria, pela confiança, tem link aqui na descrição para todas as partes anteriores da série, também para o meu review do jogo lá no Voxel e também para você comprar o jogo na Amazon, na edição de Playstation 5, você compra pelo meu link de afiliado, ajuda o canal sem nenhum custo adicional para você, então considera aí e vamos começar aqui completando as missões paralelas que a gente fez no vídeo anterior. O que é isso? E também pode reduzir o suficiente para diminuir os inimigos. Mas eu não posso fazer isso. Não, não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Como você disse, você não pode conseguir fazer isso. Então, você não pode fazer isso. Não pode ser usado. Mesmo que se tivesse usado, você não pode ser capaz de usar a arma. Primeiro, você tem uma ideia de pensar sobre a剣. Você não tem uma ideia de fazer a mesma forma, mas... você pode ser usado para usar a剣. Você pode ser usado para usar a剣. Você pode ser usado para usar a剣. O que é que você quer fazer? 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 Eu sei que você quer fazer isso. Então, você pode estar feliz. Eu quero, Blackson. Então, você pode me deixar. Ok, você está me empolgando. Vamos, vamos voltar para o trabalho. Clive... Obrigado. Por que irá ser do que o Augusto ainda e não todos? Eu quero uma ideia... Ah, você faz isso. E depois, na última ideia, eu vou fazer um arco-feira. Se você tiver no caso, eu vou fazer uma ferramenta. Entendo. Obrigado. Até aí, um pouquinho mais de renome e esquema para Excalibur Aí, projetinho desbloqueado E também tem com a Sharon aqui, mais uma missão para completar, vambora Deixa eu buscar os ossos lá E aí Ah, ele tem que falar mais um pouquinho com o... Ah, Hipócrates aqui. Aí, acabando essa missão, volto na sala do Clive, que tinha outra pra pegar. Se bobear com esse renome, dá pra resgatar alguma coisa. Subiu ali do 500, vamos ver. Tem a caçada do Bombarrex também e tem no livrinho ali no quarto do Clive. Olha, demorou pra aparecer, apareceu o Alvaro. Vamos ver. Ah, cartinhas. Nada com nada e aqui é da missão. Confidencial. Eu estava folheando os livros caixa do esconderijo a pedido do Otto e posso ter encontrado algo que talvez chame sua atenção, talvez. Ou seja, vem imediatamente. Você sabe onde vou estar. Não sei não, mas que bom que o Clive deve saber. Deixa eu ver aqui também, porque aparentemente aumentou a coleção. Ah, tem alguma coisa. Ah, ali ó. Maçãs. Marcele. Arreio da Ambrosia. É, vários itens-chave aqui, associados alguns à história e outros à missão paralela. Curiosamente tem bastante ali pela frente. Ah, vai ter que dar a volta. Não, por alguma razão eu achei que tinha caminho aqui e não tem nada. O caminho mais inútil do jogo é aquela varanda ali. Você abre um baú uma vez e depois nunca mais serve para nada. Deixa eu ver se a gente está estocado de poção quando eu não me lembro. Vamos ver se está aqui do lado, não sei quando que vai voltar. Não, beleza, tá. Por pouco não tem grana ali para mais uma musiquinha, então vai juntando. Nosso amigo aí, clássico, cara do transporte de caixa ali. Eu falei que você está aqui do lado. Você está aqui, Clive. Eu estou meio que a gente está aqui. Você está em um braço. Você está aqui, Clive. É bem que você está aqui. Eu estou com muito bem. Saiba? Eu estou com a senhora. É muito ok. ... Meu pai! Eu não pensava que eu não conhecia que eu não conhecia. Eu pensei que eu vou te dar uma conversa sobre isso, mas eu vou te pedir para a Cribe, mas eu vou te dar uma boa coisa. Se você tiver um problema, eu vou te dizer que eu vou te informar. Então, o que é o dinheiro? A Márcia e a Norte-Reach. O que é isso? O que é isso? Eu acho que é um valor de 1,000 milhão. Eu não posso usar 500 mil milhão, mas... Eu não posso fazer isso por causa disso? Então, eu vou me enviar. Desculpe. Eu deveria voltar para a minha cabeça, mas... Eu deveria fazer a ferramenta e a ferramenta para a ferramenta. Eu deveria fazer o trabalho. Quintena de dinheiro Não é isso O que é o dinheiro? Então, o tempo é de ajuda Gouache O tempo é de dar para você O tempo é de te dar Entendi Então, eu vou pedir, Clive Não é muito ruim, Clive Eu não sei se preocupar Então, se você quiser Se você me enviar, eu vou te ajudar. Se você me enviar, me enviarei. Entendi. Vamos lá. Vamos ver para onde a gente tem que viajar aqui. Se for perto... Olha, o da Marta aí para começar. Na verdade, tinha várias marcações ali de missão paralela no mapa. Aqui é... Aqui é Rosaria, ainda. Então... Nunca lembro de cabeça qual deles que é o Sambrek. Acho que é lá para o leste, né? Clive, o que é o que é hoje? As vezes o que você vai fazer, você sabe que se você vai comprar para o seu dinheiro. Você sabe que tem um dinheiro, tem um dinheiro que tem. E assim... O que é que você vai fazer? Então, eu acho que você tem um dinheiro que me enviar para o seu dinheiro. E aí... Eu acho que é um dinheiro que você quiser fazer. É, você tem um dinheiro que você quer fazer. Você tem um dinheiro que você vai pagar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí É que eu sou o senhor, de repente, pra ver o que você está aqui Eu acho que é um trabalho pessoal Eu acho que ele está sendo um trabalho pessoal Eu acho que o senhor, por isso, ele é um trabalho Eu acho que o senhor, ele tem o seu trabalho Eu me lembro de fazer isso Eu vou dar isso aqui só no papinho, já deu tudo certo. Vamos ver a outra missão, saiu um marcador ali e tal. Tem coisa pra cá, ó. Sambrek, viu? Era do leste mesmo, então o meu achismo aqui tinha a base. Ah, tem que ver a caçada aqui em algum canto pra cá. Também tem uma missão ali pra pegar. Deixa eu ver. Eu não me lembro de core agora qual era o nome, mas era com o M, né? Onde tá a bomba? A gente dá uma andada também. Não custa a grande coisa e pega o... tem uma missão nova ali na frente mesmo, né? Só dando uma olhada aqui. No nome de cada um. Enfim, vamos entrar aí pra pegar... Mais uma missão. Vamos lá. O que é isso? 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 Também não, mas aproveita para colher material, né? Tá, um campo desse tamanho era bom para ter alguma coisa. Onde é que a gente está? Ah, a gente cruzou por ali, tá. Tem que ver que pode ser lá para o norte também, pode ser Sambra que é gigante, né? Cerro do comércio ali não seria. A gente estava procurando outra caçada. A gente chegou a passar por essa rota e não era. Ah, mas aí não existia ainda o bomba Hexen, então não vai saber. A gente estava a passagem estreita, tipo... Aqui, ó, mas não tem nada também. Ah, é que já quase acabou esse... Esse caminho tem que ver se não é... Ou aqui para baixo, que é uma... Que é uma opção, ou lá para o norte. Vamos... Faz essa limpa aí, que pelo menos a gente distrai um pouco da... Da falação sem fim, que são as missões paralelas. Aqui ao menos é um pouco de expedição. Daqui a pouco vai descer do Chocobo, porque eu chego na cidade. Ah, e aproveita e trilha a rota do sul agora. Ah, é só seguir reto toda a vida. E aí, além ali para... Para o lado da floresta. O problema é que eu acho que uma das caçadas já foi para cá, então... Me parece improvável que seria aqui. Ah, mas olha também, às vezes repete, né? Bom, e a não ser que o quadro tenha mentido para a gente, coisa que não vai fazer também. Se não for aqui, muito provavelmente é lá para o norte. E aí... Na próxima limpa, imagino que daria certo. Senão, tem que reaprender a jogar. É, tipo, aqui já teve missão, né? Então, os bichinhos meio nada com nada. Ó, viúva negra. Tá ótimo. A viúva negra, portões ali, nada, né? Ah, chegou no canto aqui então do mundo, não era. Aqui aí meu chute então deve ser nessa área norte, como a gente já fez a limpa de todo o resto. Dá uma olhada nisso aí também, já tá aqui mesmo. Já gastou tanto tempo procurando pra largar agora. Eu não sei se tem algum outro jeito de, no mapa ali, especificar ainda melhor o lugar, mas acho que não, tá? Essa aqui é a tristeza, então... É bom, deixa eu sair do lado, esse aqui vai sair também, então... Tá tudo bem. É, se eu fosse um Bomba Rex, eu estaria nesses cantos mais abertos aí mesmo. Vamos... Vamos ver. Quero olhar aquela torre, aquela ali, ó. A gente acabou nunca olhando ali, então... Às vezes o bicho tá pra lá... Tem muita coisa pra cá? Um pouquinho, vambora. Devia ter mais pontos de viagem rápida por aqui. Tá, legionários ali, um... Um baúzinho de nada. Vai ser curioso se... Dá pra pular aqui? Dá, boa, chocou. Tem asa, né, pô? Dá pra dar essa... Essa planada. E se não tiver ali, eu não sei mesmo também. A boa notícia, se tiver ali, é que achou. E a má notícia, se não tiver ali, é porque rodou um mó tempão e... Rodou aí... Sambrek toda e não... Não achou o Bomba Rex, então vamos ver. Tem até o chocobo... Esverdeado ali, mas... Tem nada de especial, né? Só um pluma azul. Vamos ver pra lá que a gente nunca foi. Um vídeo relaxante de explorar... Cenários, só. Mas não, acabou que não tem nada... Nada demais aqui também. Resta... Esse outro canto aqui, vambora. Tá aí mesmo. E ele até mostra os inimigos e criaturas de longe, tá? Se por ventura... Esbarrar com o Bomba Rex, daria pra ver. Ah, não parece ter nada... Lá pro outro lado também. Aqui teve missão paralela, uma época... Que eu lembro da gente rodar por ali. Alguns lobinhos e tal... É, tá começando a... Complicar. Deixa eu ver aquela outra passagem... Que aparentemente tem ali pra baixo, senão... Não sei mesmo, tá? A última rota aqui, hein? É, um pouco mais pra frente. Se enfia no cantinho ali, ó. Não. Capela no... No meio do nada aí, mas... Nada de... De Bomba Rex. Fui... Fui tapeado, então. Cara, rodou meio que... Que o mapa todo aqui de... De Sunbreak, tá? Não... Não sei mesmo. Será que não foi naquele cantinho ali? Enfim. Passagem... Não, ali era... É parte da cidade mesmo. Ó, vamos pro... Pro esconderijo, já que ele não... Olha o mural ali da caçada de novo. Ele especifica... Sunbreak, a gente rodou ali. A gente rodou ali. Ai, ó. O Bomba Rex era em... A Moringa, Sunbreak. Mas aí não dá pra ver onde é que é a Moringa, né? Então... Fui parar numa floresta. As ruínas de uma aeronave dos decaídos. Dentro da... Da aeronave, né? Sei lá. Complicado. É tipo quando você clica ou não, não... Não faz diferença. Bom, completa aí a outra missão aqui. Gautier. Márcia e Isabel estão me enviando as宝es. O Caron está terminando? Eu já falei... Mas... O Caron não me enviou. Se eu me enviando... Se eu me enviando... Eu me enviando... Eu me enviando... O Caron? Não? Eu... Eu... Não sei... Eu vou me enviar... Eu vou me enviar... Não sei... Eu já me enviou... ... Bom, vemos aqui não só está tudo marcado, como é... 90% das missões paralelas envolvem ter que falar com a Charon em algum momento, então... ...se não tivesse decorado nem esse... O que é isso? Se você quiser fazer isso, você pode receber? Você é um cara muito forte! Se você dizer assim, não é difícil. Vou te dar um pouco. Esse é Starlbigh. Acho que o mercado tem uma milha de 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 milha. Se você quiser comprar um Starobie, você pode vender a sua família com os caras de Kouzuka. Então, o dinheiro que você recebeu é colocado no salão. Você pode ser mais amado com um amigo e amado com um amigo de Kouzuka. Não há dúvida, não? Obrigado, Clive. 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 El El Los Los Isso é um livro que você quer fazer. Você vai se despegar. Esse livro... O que é que você escreveu? A minha irmã... Sempre tem que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Eu também me pedi. O que é isso? É isso? Sido, eu também... Se você não tem nada que não... Ele... 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 Ele nunca pegou... Ele... Ele... No Carlethom... É só eu. Não é isso. Eu tenho que te ajudar a proteger todos os seus escritos. Ele também é forte. Eu também tenho que me dar um trabalho para o seu lado. Eu também tenho que me dar um trabalho para o seu lado. Tchau, tchau, tchau. Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir A história principal que é aqui Vamos para lá que a gente não andou nada da principal hoje até agora Andou bastante da paralela Pertei um pouquinho de tempo com a caçada em vão Embora tenha limpado outras áreas também Deixa eu até aproveitar para deixar um savezinho aqui também Antes de a gente começar a andança principal em si, vamos embora Esse era o melhor ponto de viagem mesmo, é né? Aí mais para frente ali tem uma Se materializando Chocou, vou tá Para cá não, a câmera virou não, tá Vamos lá Olha aí a galerinha De mais uma missão O que é isso? E aí? 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 Eu quero que você tenha que encontrar um negócio de pássaros. Eu quero que você tenha que procurar um negócio de pássaros, mas não é possível. Isso é um problema. Mas, pelo menos, eu pedi. Você encontrar um negócio de pássaros e pássaros. A primeira espadada que a gente deu no vídeo, hoje. A primeira espadada que a gente deu no vídeo, hoje. A primeira espadada que a gente deu no vídeo, hoje em dia, a gente deu no vídeo, hoje em dia, a gente deu no vídeo. A primeira espadada que a gente deu no vídeo, hoje em dia, a gente deu no vídeo, hoje em dia. A primeira espadada que a gente deu no vídeo, hoje em dia, 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 hoje em dia. A primeira espadada que a gente deu no vídeo, hoje em dia, 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 hoje em dia. Até a primeira espadada tem uma missão paralela emocionalmente gratificante, e essa aqui foi mó nada com nada e irrelevante. É que ainda era caminho da principal Ah nossa, nem vi aquele inimigo Bom, pelo visto Boklad é aqui do lado já, né? Bom, pelo visto Boklad é aqui, 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 né? Deu vontade de explorar, hein? Bom, pelo visto Boklad é aqui, né? 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 Vão de volta, Deon. Vão de lutar para o mundo. Vão de lutar para o mundo. Vão de lutar para o mundo. Vão de lutar para o Zambraque. Meu pai... Você parece que se mudou. Você está se tornando? Você está pensando em sua própria? Ou você está pensando em seu próprio? Ou você está pensando em sua própria... Você está pensando em sua própria? Você está falando em sua própria? Claro, eu tenho a pensar em sua própria. Eu tenho que decidir. Eu tenho que decidir. Assim, estou conseguindo. Tem que ficar me perguntando antes. Você é o líder. 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 Você é o líder para seu poder. Você quer dizer, showas de級eração. Você tem que ter o poder de uma das línguas. Eu só dei uma pausada na cena que a gente tá chegando aí a uma hora de episódio, que é o limite de gravação do Playstation 5, mas na sequência a gente continua exatamente de onde a gente parou, então agradeço a companhia de vocês, valeu por todos os joinhas, comentários e compartilhamentos, aquele abraço e até a próxima.